A escola começou quando um relógio esquisito Então o pulso dele vem do lado infinito Agora tem poderes e com ele estás bonito Ô Enzo, ô Enzo, o quê? Vamos brincar de Ben 10? Vamos! Eu vou ser o Quatro Braços E eu vou ser o Diamante Mas você tá parecendo mais o Massa Cinzenta E você tá mais pra besta, seu besta Ô mãe, ô mãe, ô mãe Compre pra gente o Omnitrix Homem o quê? Não, Omnitrix Ai meu Deus, meus filhos estão usando droga Omnitrix, mãe, é aquele relógio que transforma a gente em alienígena Ai meu Deus, meus filhos estão usando droga Não, não, não Não, não